Salve, salve, tricolores! Você sabe quais são os 10 maiores públicos do São Paulo no Morumbi? Então, se não sabe, já fique comigo, porque no vídeo de hoje vou te contar quais são os 10 maiores públicos do São Paulo no Morumbi. O top 10 maiores públicos do São Paulo no Morumbi pra vocês. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Futebol SPFC. Eu me chamo Jonathan e vamos para mais esse vídeo aqui em nosso canal. Maior estádio particular do Brasil, o Morumbi foi inaugurado parcialmente em 1960. E o primeiro gol da história do Morumbi foi marcado por Peixinho, em amistoso contra o Sporting de Portugal. O Morumbi só foi entregue ao torcedor totalmente em 1970. E fazendo jus a um dos maiores clubes do Brasil e a terceira maior torcida do Brasil, o Morumbi acumula recordes de público. E nesse vídeo vou te contar o top 10 maiores públicos do São Paulo no Morumbi. Então, vamos lá! O primeiro maior público, o recorde do São Paulo no Morumbi, foi em 16 de 11 de 1980. São Paulo 1x0 no Santos, para 122.900 torcedores. O segundo maior público do São Paulo no Morumbi, foi em 5 de dezembro de 1982. São Paulo 3x, Corinthians 2, para 117.061 torcedores pagantes. O terceiro maior público do São Paulo no Morumbi, foi em 17 de junho de 1979. São Paulo 1x, Palmeiras 0, para 112.016 torcedores pagantes. O quarto maior público do São Paulo no Morumbi, foi em 16 de dezembro de 1991. São Paulo 0x, Palmeiras também 0x, para 110.915 torcedores pagantes. O quinto maior público do São Paulo no Morumbi, foi em 20 de dezembro de 1992. São Paulo 2x, Palmeiras 1, para 110.887 torcedores pagantes. E o sexto maior público do São Paulo no Morumbi, foi em 30 de agosto de 1987. São Paulo 0x, Corinthians 0x, para 109.474 torcedores pagantes. Caraca, maluco, eu nem era nascido ainda e o São Paulo já colocava mais de 100 mil torcedores no Morumbi. O impressionante, o tamanho do nosso tricolor paulista. E você, está gostando do vídeo de hoje? Então, já aproveita, vai, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça daquele like da hora, porque fortalece demais. E assim, você também não perde nenhum conteúdo do canal daqui para frente. Então, se inscreva e ative o sininho. E vamos seguir aqui com os 10 maiores públicos do São Paulo no Morumbi. E o sétimo maior público do São Paulo no Morumbi, foi em 25 de janeiro de 1970. Amistoso, São Paulo 1, Porto de Portugal 1, para 107.869 torcedores. E o oitavo maior público do São Paulo no Morumbi, foi em 24 de junho de 1979. São Paulo 1, Santos 1, para 107.485 torcedores pagantes. E o nuno maior público do São Paulo no Morumbi, foi em 15 de dezembro de 1991. São Paulo 0, Corinthians também 0, para 106.142 torcedores pagantes. E o décimo maior público do São Paulo no Morumbi, foi em 2 de outubro de 1977. São Paulo 1, Corinthians 2, para 105.435 torcedores pagantes. Que certamente saíram bastante tristes e chateados aí com a derrota do São Paulo para o seu rival Corinthians dentro de casa. Mas está aí, você acabou de conhecer o top 10 maiores públicos do São Paulo no Morumbi. E isso mostra a grandeza do nosso tricolor paulista, que acumula bastante recordes aí no Morumbi, graças a sua gigante e imensa torcida. E para quem não ficou aí por dentro, o São Paulo bateu o recorde de público do Paulistão deste ano, com mais de 60 mil torcedores ali no Morumbi contra o Palmeiras no primeiro jogo da final. Então rapaziada, esse aí foi o vídeo de hoje. Mais uma vez convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho, para assim você não perder nenhum conteúdo do canal daqui para frente. Também não se esqueça do seu like, porque ajuda demais o vídeo aqui no YouTube, beleza? Então conto muito com você, muito obrigado a todos, forte abraço, tamo junto. E aqui vocês já sabem que é Vamos São Paulo, sempre!